O lado esquerdo do Flamengo estava muito ruim, não foi nada bem. Aquele lateral esquerdo, o Vinha, ele perdeu um gol de cara, um gol até relativamente fácil, porque de fora é mole, mas lá dentro é diferente, o tempo da bola é outro, a velocidade, a altitude atrapalha, atrapalha 2.600. Mas o Flamengo sofreu muitos ataques aqui do lado esquerdo, na parte dele, e faltou cobertura. Mas não é que nem que falte cobertura, porque não dá muito tempo, porque como o jogo é muito rápido, porque a bola anda mais rápido, porque o ar é rarefeito, a outra equipe jogava num 4-4-2 e jogava dois caras ali enfiados entre o Fabrício e o Davi Luiz. Então aí fica uma coisa meio complicada, se a lateral começar a deixar cruzar uma hora, pode acontecer, como aconteceu uma bola na trave e aconteceu o gol do cara lá de cabeça. Ou seja, naquele momento ali que o pulgar se joga no chão ali, tem que ter um outro volante entrando lá na defesa para poder compor esse espaço aqui, tem que entrar aqui, dá para você entender, né? Então não pode ficar assim, porque aí o atacante entra por aqui e faz o gol, foi o que aconteceu ontem. Então nós não podemos deixar, nós que eu digo como treinadores, às vezes acontece ali, você até treina e os caras não fazem. Não é o treinador em si, às vezes é o momento do atleta que tem que saber. E outra coisa, eu queria dizer para você, o Fala Treinador é o meu podcast. Confere lá o Valdemar Lemos, irmão do Oswaldo Oliveira, a capacidade e inteligência desses rapazes. Eu estou falando muito aqui que os estrangeiros estão tomando conta do país, mas tem muita gente boa de fora que poderia estar trabalhando aí. Pensa nisso. Um abraço.